o BR e conquiste agora. Bem, o Vincenzo, a gente falou durante o intervalo para quem estava com a gente na live, já deu um spoiler aí, o Atlético teve, além do Bento convocado para a seleção brasileira, dois argentinos convocados também para a seleção lá do país vizinho, hein, Vincenzo? É isso, Linhares. Bruno Zappelli e Lucas Esquivel estão confirmados na lista do técnico Lionel Scaloni para a disputa das eliminatórias na seleção argentina, para a disputa das duas primeiras rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Eles tinham a expectativa da seleção olímpica, da seleção sub-23, comandada pelo Javier Mascherano, aquele que era zagueiro do Barcelona, que passou pelo Corinthians também, ele é técnico da seleção sub-23 e contava com os dois para a seleção olímpica. Tanto que ontem eu falei, o Bruno Zappelli estava praticamente confirmado na seleção olímpica argentina, o Lucas Esquivel ainda esperava a lista sair. Hoje, a surpresa, Bruno Zappelli e Lucas Esquivel confirmados na seleção principal. Vão jogar com o Lionel Messi, com tantos outros jogadores, campeões mundiais em dezembro agora, na Copa do Mundo de 2022, estão confirmados aí na seleção argentina principal. A imprensa argentina fala que o Lionel Scaloni quer começar a montar a base do elenco, que vai jogar o próximo ciclo de Copa do Mundo. Então, de 2026 até 2030, Bruno Zappelli e Lucas Esquivel tem 21 anos cada um, são jogadores muito jovens. Então, podem jogar ainda pela seleção por muito tempo, claro, dependendo da evolução deles na carreira como jogadores de futebol. O Lucas Esquivel não ia, ele fez a sua primeira passagem pela seleção argentina no Super 17, foi convocado na categoria Super 17. Ele chegou até como zagueiro naquela ocasião e volta a ser convocado agora. Tem 21 anos, então não ia há 4 anos para a seleção argentina. E o Bruno Zappelli tinha que escolher entre a seleção argentina e a seleção italiana. Ele fez amistosos pela seleção italiana Super 21, ele jogou 2, 3 jogos pela seleção italiana e na ocasião disse que era um teste, mas que queria e sonhava em jogar pela seleção argentina. Era esperado que fosse ao menos para a seleção olímpica, não foi, foi para a seleção principal argentina. Ele que postou um relato bem legal ali no Instagram, depois do título argentino na Copa do Mundo, disse que as lágrimas não são de dor, são de uma posição indescritível. E uma foto do Lionel Messi, então é um jogador também que é muito fã e é muito ligado, como todo jogador deve ser ligado ao futebol argentino. E aí aumenta então a pressão sobre o Wesley Carvalho, que já disse, como o Liares comentou anteriormente também, que o Bruno Zappelli ainda não está pronto, que ainda necessita de adaptação. Mas agora o Bruno Zappelli é jogador da seleção argentina, claro, num teste para projetar um próximo esticulo. Mas mesmo assim, aumenta a pressão nas redes sociais, a torcida do Atlético já começa a questionar. Mais ainda, o Wesley Carvalho sobre o Bruno Zappelli, que é até agora banco de reservas do Atlético. Fica no banco para o Vitor Buen no jogar, por exemplo, ou outras variações que o Wesley pode testar. Mas o Bruno Zappelli agora é jogador da seleção argentina e está no banco do Atlético. Vamos ver como vai ser a atitude do Wesley Carvalho, se vai afetar em alguma coisa ou não. Então o Bruno Zappelli e o Lucas Estivel vão enfrentar o Equador na quinta-feira, no dia 7, e a Bolívia, no dia 12, terça-feira, pela seleção argentina. Provavelmente não jogam, provável que não entrem em campo, mas estarão treinando com a seleção argentina nessa data-fifa. O Atlético enfrenta o Flamengo no dia 13, em Cariacica. Então é provável que também não conte com esses dois jogadores. Estarão com a seleção no dia 12, teriam que jogar com o Atlético no dia 13. Essa data-fifa é meio fake, essa data-fifa que não funciona de verdade. Devem aí, então, serem desfalques do Atlético para a rodada do campeonato brasileiro. O Atlético, como o Darius também comentou, tinha o Bento, que foi desconvocado para o Lezão. Tem o Zappelli e o Estivel, e também tem o Vitor Roque e o Mikael, convocados para a seleção brasileira sub-23 do Ramon Venezes. É isso, então está aí a convocação. São vários jogadores do Atlético, né? O Bento estava convocado, foi desconvocado. O Vitor Roque está na seleção olímpica, né? Agora o Esquivel e o Zappelli na seleção principal da Argentina, hein? É... Interessante, né? São dois jogadores com potencial, ainda bastante jovens, né? E já um pensamento para o próximo ciclo, que é importante, porque esse ciclo da seleção argentina naturalmente vitorioso, sendo campeão da Copa do Mundo agora, em 2022, acaba, né? Não tem o que fazer. É, vários jogadores, né? Já queimaram a lenha que tinham para queimar, né? Tem vários jogadores ali, né? Inclusive o Messi, né? Você pega o Messi, você pega o Di Maria, você pega vários jogadores ali no geral. Você tem que reconstruir a seleção em cima de nomes que vão poder estar à disposição para a próxima Copa. O Messi, se jogar a próxima Copa, vai ser com nome, mas eu acho que ele não joga. Não, eu também acho que não. E você imagina o tanto de rojão que o Petralha está soltando aí com essa convocação desses dois argentinos, né? É, porque vai valorizando cada vez mais, né, cara? Ainda mais um cara que... Dois jogadores, né? Dois caras que chegaram recentemente com esse potencial de revenda, que o Atlético gastou uma grana neles, né? Mas você veja como que usa pele, é bem visto, né? Por lá, porque... Só o Wesley que não gosta. É, então, o Wesley ainda não encaixou. Tá na adaptação ainda, tá na adaptação. É, o Vincenzo agora é na próxima... Eu acho que o Zappelli está sendo pouco utilizado, mesmo, né, chegou recentemente, mas, poxa, o quê? Um mês e meio, praticamente, né, que ele está à disposição, está treinando, enfim. Mas é utilizado muito pouco, já fez até gol, né, quando entrou, acho que contra o Cuiabá. É o Scaloni, né, que é o técnico argentino. O Vincenzo vai perguntar na próxima coletiva. O Scaloni te ligou para saber informações do Zappelli e tal? De qualquer forma, poxa... O que você disse para ele? Se o Zappelli não entrar contra o Galo, eu quero ver perguntar, né? Pô, até convocado para a seleção e tal, e não entra no Atlético, não tem alguma coisa? Vai jogar com o Messi, mas no Atlético, né, não tem par para ele. Precisa o Vincenzo nessa aí. Tem que abrir um empete, hein, Linhares? Um empete de programa aqui, ó. Quem está com menos moral com o Wesley? Bruno Zappelli ou o Vincenzo da Lichense? Eu vou votar no Vincenzo. Uma e vinte e oito. Já aproveita aí, Alexandre Senechal. Vamos engatar mais informações do Coritiba. Todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Entra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Use o cupom RICJP para ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. O site é para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade.